Olha, gente, o pastor Milton Ribeiro, ministro da Educação, deu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, extremamente preconceituosa, repleta de estereótipos e, fundamentalmente, fugindo da sua responsabilidade enquanto ministro da Educação. É sobre isso que nós iremos falar agora à tarde. Antes disso, porém, eu queria pedir a você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação como de praxe, para que sempre que um vídeo novo vá ao ar, você seja notificado e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Pois é, está estampado aqui desde ontem nas redes sociais que essa entrevista do ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, está realmente recheada, repleta de frases preconceituosas, frases estereotipadas. O ministro da Educação diz que os gays vêm de famílias desajustadas e que o acesso à internet não é responsabilidade do MEC. Numa primeira parte da entrevista, o ministro disse, em algumas frases extremamente preconceituosas, que gays vêm de famílias desajustadas. E algumas das frases que ele colocou aqui são bastante preconceituosas e eu destaquei apenas duas que eu quero mostrar para vocês para sintetizar essa primeira parte do vídeo. O adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo vem, algumas vezes, de famílias desajustadas. Olha, gente, essa frase é repleta de preconceitos, a começar pela expressão homossexualismo, que foi retirada, inclusive, dos manuais de psiquiatria ainda na década de 70 e trocada por homossexualidade, que é o termo mais adequado, porque o sufixoísmo tem uma relação, uma conotação de doença, porque antigamente a homossexualidade era encarada como doença. E ainda hoje, por alguns, nota-se na fala do ministro que eles entendem a homossexualidade como doença. Não é de surpreender, porque no governo Bolsonaro, alguns ministérios são ocupados por ministros da chamada ala ideológica. Nós podemos citar aí os ex-ministros da educação que falaram pérolas de absurdos nos meses que passaram à frente do ministério. Nós temos o ministro do meio ambiente, a ministra Damaris, ou seja, é um grupo de ministros da ala ideológica que falam impropérios e absurdos, e algumas pessoas, inclusive, batem palmas para isso. O Milton Ribeiro não tinha dado ainda nenhuma entrevista, e quando ele vai dar uma entrevista, e é logo inquirido acerca da sexualidade de jovens e adolescentes, ele começa a metralhar uma série de pérolas e impropérios ideológicos. Vai aí mais um pra você ver. Então é mais uma frase repleta de impropérios, de absurdos. Eu tenho gays na família, e nossa família não é desajustada muito, ao contrário, é uma família muito ajustada até. Mais até do que algumas famílias que estão aí no poder da república. Mas, enfim, isso mostra apenas que nós temos um ministro despreparado, um ministro da educação despreparado para estar à frente de uma pasta tão importante. Eu fico me colocando, e peço a você também que se coloque nessa posição, de uma criança que se identifica como homossexual, e que tem que enfrentar essa identidade à luz de um rótulo que a sociedade estabelece para que as pessoas sejam heterossexuais. Isso gera conflitos internos absurdamente grandes, a pessoa passa a ter conflitos muito sérios do ponto de vista psíquico, é um sofrimento psíquico enorme que essas crianças passam, e algumas, inclusive, cometem suicídio porque não conseguem conviver com a orientação que elas têm. Essas crianças, esses jovens que se identificam como homossexuais, eles sofrem bastante, eles têm um sofrimento muito grande, e esse sofrimento começa no seio familiar, porque normalmente a família não aceita a opção sexual deles. E esse sofrimento, muitas vezes, leva jovens a se mutilarem, a cometerem suicídio, a tentarem o suicídio. E aí, quando nós vemos um ministro da educação que simplesmente fecha os olhos para a questão e simplifica a questão dizendo que um menino de 12, 13 anos que nunca teve um contato de fato com uma mulher se identifica como homossexual porque não teve esse contato com uma mulher, isso é um absurdo sem precedentes. As reações já começaram. O senador Fabiano Cantarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, que é gay assumido, já entrou com uma representação no Supremo Tribunal Federal, e é muito importante, sim, que as instituições reajam, porque um ministro de Estado não está a serviço das suas ideologias pessoais, ele está a serviço do Estado brasileiro. E ele não pode, enquanto a serviço do Estado brasileiro, externar posições tão preconceituosas como as que ele externou. Um outro ponto que eu queria colocar aqui da fala nessa entrevista desastrosa do ministro da Educação é sobre a própria educação, a educação no momento da pandemia. E quando ele foi questionado acerca de se o Ministério da Educação encarava que era responsabilidade do ministério articular as ações de enfrentamento da pandemia na área educacional, olha só o que foi que ele disse. Não foi um problema criado por nós. A sociedade brasileira é desigual e não é agora, por meio do MEC, que vamos conseguir deixar todos iguais. Então, com isso, o ministro lava as mãos. Ele disse nas entrelinhas dessa entrevista que a atribuição de prover a internet para jovens e crianças durante a pandemia é de Estados e municípios. E aí, mais uma vez, ele externa aqui uma falta de conhecimento. O governo federal e os seus ministros estão replicando a fala de que o Supremo Tribunal tirou da União a responsabilidade. Não é assim. O que o Supremo Tribunal fez foi dizer que Estados e municípios têm atribuições ou competências concorrentes à da União no que diz respeito ao enfrentamento da pandemia. Mas cabe à União, sim, articular. Um bom ministro da Educação teria feito o seguinte. Ele teria chamado os secretários de Estado da Educação para articular com os secretários de Estado um plano de enfrentamento durante a pandemia para minimamente manter a educação. E a educação, durante a pandemia, ela não se resume a atividades pela internet. Quantas rádios AM e FM no Brasil tem, inclusive estatais, que poderiam estar servindo a esse fim? Quantas televisões tem espalhadas pelo Brasil, TV aberta e TV fechada, inclusive estatais, que poderiam estar servindo a esse fim? Isso mostra apenas que o atual ministro é, sim, um incompetente. Ele não entende a educação. Eu esperei algumas semanas para que saísse daí um planejamento de enfrentamento das ações da pandemia, mas o que saiu foi simplesmente um lavar de mãos e uma transferência de responsabilidade para estados e municípios. Esse é o governo Jair Messias Bolsonaro, que assume apenas o bônus de ser governo, não quer assumir o ônus de ser governo. E aí o arremate dessa história toda é que saiu agora uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostrando que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, a aceitação do seu governo, subiu para a casa dos 40%. Já era sabido que o presidente Bolsonaro tinha ali uma fidelização de 30% a 35% do eleitorado brasileiro e que essas ações intempestivas, preconceituosas, abruptas do seu governo visavam fidelizar essa parcela da população. Os pesquisadores atribuem esse aumento de popularidade do governo ao auxílio emergencial. Mas eu acho, sim, que há uma volatilidade. E eu já disse isso aqui em outros vídeos. O Bolsonaro consegue ter algo em torno de 30% a 35% do eleitorado brasileiro fidelizado. Isso já ali garante no segundo turno de 2022. Há, no entanto, uma parcela de brasileiros de eleitores na faixa de 10% a 15%, que é uma parcela flutuante. O Bolsonaro está mirando nessa parcela flutuante. Ele está percorrendo o Brasil inteiro com o ministro Tarciso Freitas, que mapeou quais obras do PAC-1 e PAC-2 que estavam mais próximas de serem entregues e acelerou o cronograma dessas obras para dar uma maior visibilidade ao presidente. Afinal de contas, aparece quem disserra a placa, não é quem aprovou o orçamento e iniciou a obra. Então, isso tem dado, sim, ao Bolsonaro, junto com o auxílio emergencial, um upgrade no seu eleitorado. Isso é preocupante para as esquerdas, mas, para mim, faz parte do jogo democrático. É tudo natural, é tudo normal. Nós tivemos uma alternância de poder com a ascensão da esquerda com o ex-presidente Lula e a esquerda caiu. Tudo bem, caiu através de uma ação de impeachment orquestrada pela direita e pelas elites brasileiras, mas caiu. O fato é que caiu. E o Bolsonaro foi eleito legitimamente nas urnas. Bom, que vai permanecer algum tempo, isso é fato. Quanto tempo? A gente não sabe dizer quanto tempo. Depende muito do comportamento e da postura do eleitorado. E, para isso, é necessário que as oposições ao Bolsonaro sejam mais inteligentes do que a sua equipe. Por quê? Em termos de criar factóide, em termos de atrair os holofotes da mídia, a equipe do Bolsonaro está dando show. É bem verdade que ele, por ocupar o cargo de presidente da República, tem muito mais visibilidade. E esse é o grande desafio da oposição do Bolsonaro. É tentar obter a mesma visibilidade e a mesma aceitação que ele próprio, Bolsonaro, tem. Então, por tudo isso, na minha visão, pelo menos, será muito difícil derrotar o Bolsonaro em 2022. Por quê? Primeiro, eu acredito que ele tem de 30% a 35% do eleitorado brasileiro fidelizado a ele. Como eu disse anteriormente, há 10% a 15% do eleitorado, que é flutuante, oscila muito. E, com o auxílio emergencial e a entrega de obras, a inauguração de obras, isso está fazendo com que uma parte desse eleitorado migre para o Bolsonaro. Bom, mas o fato é que é um governo que, pelo menos na minha opinião, não tem o menor compromisso com o desenvolvimento do Brasil. É um governo que está a serviço das elites econômicas e a serviço do aumento da concentração de renda nas mãos dessa elite econômica. As políticas do Paulo Guedes estão aí para demonstrar o que eu estou dizendo. A grande dúvida é se, após a pandemia agora em 2021, e com a retirada do auxílio emergencial, se o emprego vai voltar, se a economia vai voltar a ser aquecida, para o Bolsonaro manter esses 40%. Na minha concepção, a política que o Paulo Guedes está implementando é uma política suicida, é uma política para enriquecimento de grupos minoritários e não vai fazer o emprego voltar ao Brasil tão cedo. Com o auxílio emergencial saindo, a tendência é que, em 2021, a popularidade do Bolsonaro comece a cair novamente. Essas são as minhas percepções sobre esses fatos. Se você gostou, dá uma curtida, compartilha. Um forte abraço e até a próxima!